E aí Olha aí Olha as crianças aí Isso aí Bom dia cervejeiros de panela Bom dia tomadores de cerveja Só pra ser uma vez esse mês Tava ficando preocupado Muito compromisso, temos que tomar as antigas Então Esse final de semana semana aí não deu para abraçar semana passada a gente foi tomar aquela APA a Imperial APA batizada pelo Gal e o Thiago Grosian que acompanha os vídeos aí ficou bacana vamos tomar uma hoje eu vou mostrar no vídeo hoje eu vou fazer mais uma stout para minha mulher porque já tá acabando dela chebrudo antigamente as mulheres cozinhavam como as mães hoje elas bebem como os pais se a minha bebê igual meu sogro eu tô na roça mas é o seguinte é eu tinha feito aquela 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 stoutzinha lá que ela gostou também gostei bastante o corpo é de baixo para médio uma boa brincabilidade tá bacana eu falei ah não vou mexer na receita mas a gente quer agora uma um pouco mais de corpo uma uma escurinha assim com um pouco mais de corpo então eu mudei bastante a receita aqui com a formulação do esmaltes o núcleo eu não vou mexer não o núcleo lá ficou bacana acho que eu vou deixar daquele jeito lá é o perfilzinho da 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 mostura eu vou mudar um pouco vou acrescentar os voltes escuros só o final bem no finalzinho da 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 mostura no mesh out talvez só no mesh out não sei então eu vou decidir ainda até lá eu vou decidir mas não vou fazer com a outra que colocar no já no início aqui da 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 mostura é andei lendo algumas coisas o pessoal fala de distringência eu não notei não mas a gente quer fugir do 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 café deixa o café bem discreto bem discreto e não dá aquele aquela sensação de queimado um gostinho de café é bom mas aquela sensação de queimado que a distringência dá a gente quer evitar então nós vamos colocar ela só no finalzinho da mostura talvez 5 10 minutos antes de acabar a familase ou no mesh out se eu ouvir ainda durante a braçagem aí e de resto vou fazer o normalzão vou tocar o pau aí vou moer o melano que eu já tinha aqui em casa então vou moer agora vou botar a 48 litros eu quero tirar uns 25 por aí vou usar até o fermentador são grande para não perder da outra vez eu joguei três litros fora braço bastante por três fora como eu não vou abraçar outra semana eu tenho compromisso também então vou usar ele não vou usar o pequeno pelo menos aí o que der de de gosto eu boto eu boto pra fermentar não precisa jogar nada fora beleza ó mostrou um negócio 5 6 aqui ó new project mold on ó esse aqui ó vai ser um que é gerator né vamos lá os post mix ali já lavadinho comprei lá em goiânia de um cara lá então dois de 19 um de 10 vou montar o bicho aí comprei esse aqui usado eu paguei 280 conto queria um pequeno que é para ficar aqui na minha na minha área de de lazer aqui vou mandar dar uma personalizada nele dá uma envelopada que tá nem detonado aí fião é só invasar e tomar na torneira beleza vamos seguir em frente aí abração até já os altos adicionados faltam foto melonoidina ali até a mulher para trabalhar a limpa churrasqueira colocar o melonoidina já já e os os escuros não deixar para o final a bombinha também fazendo um barulho lascado bombinha porcaria e bichão tá aí ó 69 graus tá baixando é para ficar em 68 já já a gente a gente volta tá aí ó tá indo para alfamilase ela tá vermelhinha assim porque só tá com melanda ela não tá com os com os mortos escuros vou colocar só depois tá circulando bem ó tá vendo sem problema nenhum de entupimento os carinha tá perguntando lá se a tal da grelha de de arroz funciona a telinha de arroz de arroz funciona acho que funciona tá funcionando bem cerveja não muito densa de de baixo assim não muito alta densidade funciona bem ó eu falei para vocês que eu ia mudar receita né porque a gente queria um pouco mais de corpo e eu vou buscar também algumas coisas é diferente né descobrir novos sabores novas fazer nova cerveja vou fazer a mesma cerveja fazer o que que eu eu tô buscando nessa daqui agora tô estudando um pouquinho mais os maltes então tô usando bastante cara pios por causa da dextrina é isso vai ajudar um pouco no corpo né a retenção de espuma também vai dar essa característica esse malte aí eu quero um pouco mais um pouco mais de sabor de malte nessa cerveja eu tô usando bíscuete eu tô usando é cara réu melanoidinho ajuda também na cor um pouquinho de sabor de malte e carameli assim e o resto é o normalzão que eu já usei na outra black malte chocolate malte a serrada torrada é mas eu tô mudando mais assim colocando o bíscuete cara réu e o e o cara pios que eu tô dando uma uma forçada de cara pios para que eu estou usando um quilo dele o que que ele que ele vai fazer de diferença aí na pessoa da cerveja dessa vez o lucro não tinha o chinou que o que que eu comprei lá cara o momento que eu peguei lá no menos para substituir eu acho que foi o que eu não fui de amargor não tinha então nós usamos o não tinha colocou o chinou aqui colocou chinou aqui é isso aí tá entrando ali na beta na alfa milagre já já tá na alta vou fechar aqui quando faltarem aí 10 minutos vou deixar por 30 minutos quando der 10 minutos aí eu vou colocar os escuros beleza lá ó ó essa é a sua história ó a cor bem escura uma boa formação de espuma ó bacana né aí ó um levinho café um pouquinho de chocolate e até de fechou o som e ó ó ó rádio ó de né esse que é isso o quê houve outra breja pode uma marrozinho não é branquinha na hora do que ela espuma cremosa bacana cê vir cara bacana bacana minha câmera uma talícia levando porque esse aqui é só pra ela né saúde é acabando a alfa milase botando 12 minutos pra acabar eu já vou colocar os motos pra não perder a hora só os escuros black malt, chocolate malt, selada torrada hoje é o aniversário do meu moleque, 19 anos de cura travessura sabe o que ele foi fazer ontem? sabe o que ele foi fazer ontem? foi numa festa chamada cervejada sabe o que tinha lá? esco, taipava, açaí com catuaba essas porra aí velho, vai vendo 90 minutos de mostura fiz o iodo como não entupiu, deu certinho olha a cor que ta bichona ta preto hein ta pretona eu vou vou dar só uma agitada aqui na bicha liberar mais o fluxo aqui e vou tocar o pau no meshout já chegou na já converteu todos os amidos e o nosso amigo Ardbir aqui ta perguntando se eu quero continuar o teste do iodo não né então vamos partir para o meshout todos os moldes adicionados ta tudo ai no jeito vou liberar o meshout aqui e vou preparar o equipamento para sanitizar e fazer a fervura beleza vai lá meshout ó vamos partir para a evolução evolição vou jogar o duplo aqui eu falei que era chinook a porra nenhuma o cara só me cobrou chinook mas veio o nugget que não tinha chinook eu preciso ver se eu paguei mais caro nessa porra ou mais barato se eu paguei mais caro eu vou lá reclamar se eu paguei mais barato eu vou falar para ele que ele tem um crédito comigo na próxima compra First World Hopping ta lá nugget hummm e agora vamos tocar o pau na fervura ó a ré de ípã aí na câmera não da pra ver a garrafa então nós vamos ver aqui não o nosso copinho vamos ver o espigal esse aqui é o tipo de espigal entendeu olha só a cor dessa breja não sei se dá pra ver se não ver depois a gente vai buscar o nome olha aí dá pra ver vermelha olha que cor maravilhosa cor show de bola em galáx galáx muito galáx foi 40 gramas se eu não me engano no zero minuto depois 60 no dry bowl a água fantástica muito vermelha morango franguesa mas pra uma denso duradoura uma cor chega a ser um vermelho quase um beterraba assim clarificada com gelatina saúde essa aqui é a redipa tchau querida homenagem a nossa querida presidenta que vai embora tchau querida saúde ó um guerreira batalhadora mãe estão convidados saúde 10 minutos pra acabar a fervura vamos de fuggle tá lá o guardebir gritando um lúpulo suave gostoso um lúpulo inglês gosto muito dele pra essas essas porter stout muito bom tá lá o bichão ó 10 minutinhos pra gente terminar já tá tudo sanitizado já até lavei a panela de mal deixa eu dar uma acelerada no assunto aqui valeu 4 da tarde terminamos aqui a abraçagem tá lá ó tô dando uma erradinha pra inocular o fermento tá ali o fermento inoculado já tamo aqui ó já provamos a bichinha a densidade ficou em 1061 bem boa tá com discretinho só café é cedo pra saber né mas tá bom tá na densidade bacana talvez um corpo legal e eu acho que vai ficar com o corpo do jeito que nós estamos querendo vou inocular o fermento já preparei ali a a cervejeira lá pra gelar e já tamo desmontando aqui o acampamento beleza talvez hoje ainda esse vídeo vai lá pro site um abraço um abraço um abraço Obrigado.